O que é essa música? É, gostou da carreta, meu irmão? Tira o olho? É, pessoal Depois joguei as molas, rebaixei, joguei no chão Ei, twank! Ei, me aqui uma velha que inspirado, cibic, nitro 300 HP, cibic, 2 litros Mantão injetado, disco na 4,1 Câmbio, net, red Puta que foda, busca tudo Tira o olho de vagabundo, 0400 fazem 10 segundos Astra, celta, go, go, status, neo 5, 6, 6, 5, 1 litro faz inglês 6, 5, que nem me vê No final não olho pra você Não dá falta Sou, rap de p-hop Cagolo de pau, ter racha Mas não é imaginar Cú, pô, pô Dá pro caramba só aceitar marabunda Dizendo pra escola, já de vez, também Pem, p-p-são Cozinha, mal aí, baixei, joguei no chão Achei Ai, eu 16 Como é que dança o rap? Hum É, tá legal, vamo ver. E canta, tem que cantar também. Tá bonitinho, tá bonitinho. Eu não sei. É isso aí? Como é que termina então? Tá bonitinho. Aí, faz rengloos. Tá bonitinho. Tá bonitinho.